E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma luta aqui em Montanha Rocha Negra no nosso Modo Aventura, que já estamos na última parte, faltando ali três boss, hoje vamos enfrentar o... Maloriak realmente não é a pessoa mais inteligente da Guardição. Esse cara aí, ó, Maloriak. Os experimentos de Maloriak nunca saem como planejado, mas isso não significa que não sejam mortíferos. Poder heróico, sempre que um Lakaio for evocado, troque seu ataque e sua vida. Meio chato isso aí, hein? Mas beleza, vamos lá. Maloriak, tá aqui o nosso deck de Hunter para Maloriak. Vamos lá. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, estou aqui com apenas cartas básicas e vamos aqui tentando enfrentar Maloriak até derrotarmos ele. Espero que seja rápido como foi o Omnitron, foi bem tranquilo, né, o nosso vídeo. Tá aí, sucesso, eu dei uma mão bem tranquila. Acredito que a gente vai ficar com essa mão mesmo. Não vou dar moliga em nada, depois as cartas mais pesadas vão vindo aos poucos. Vamos de investida. E pronto, passaram o turno. Turno 1, porquito, fizemos o Pumba 1 barra 1. Já causamos dano nele, agora ele vai vir ali com a moeda. Ele fez um evoque e três aberrações. As aberrações também são 1 barra 1. E com investida. Caramba, a carta dele custa quanto? Dois? Roubado. Lobo silvestre. Você é fera, porco? O porco é fera. O porco é fera! Essa é fera aí, meu! Aê! Foi boa essa piada, hein? Olha só, trocou. Agora o crocodilo do rio, ele bate três, né? Então vamos fazer assim. Vamos ver se ele deixa esses bichinhos vivos para o próximo turno. Aí a gente faz o lobo silvestre. Vamos torcer pra ele bater, mirar aí o dano todo e nós. Esse bicho aqui, quando entra em jogo, troca o ataque pela vida de um lacaio. Ok, ele veio e... Trocou, né? Trocou de novo, tá? Se as outras feras tem mais um... Olha os três cards do topo do deck, compre um e descarte os outros. Tá, vamos lá. Eu quero... Eu quero esse. Vamos lá, vamos causar dois de dano aqui nessa criaturinha. E vamos deixar as 1 barra 1 aí vivas, enquanto isso. Vamos bater aqui. Bateu! Bateu como um veneno, entrou na minha mente e me paralisou. Foi lá, entrou, mudou pra 3 barra 1. Agora ele despeza ali o nosso lobinho. Os bichinhos ficam mais fracos novamente. Não durou muita coisa, então a inteligência artificial dele controla esse lado aí do negócio, né? Causa 3 de dano a dois inimigos aleatórios. Bom, se causar aqui, ok, né? Se não causar ali, é bem ruim. É bem ruim. Vamos arriscar não, né? Vamos fazer assim, ó. 1 por 1. Agora sim, a gente limpa a mesa com esse. Garantido. Pronto. Perdemos aquela ameaça lá, que já tava batendo 7 aquela criatura. E deixamos ele com 21 de vida. Estamos 1 de vida à frente aí na disputa. 3 barra 1, não foi muito bom isso não. Causou 2 de dano aí em nós. Bom, agora já virou vantagem fazer as perinhas aqui, né? Vamos fazer isso. Vamos lá, fez. Agora aqui já tá vantajoso quebrar esse Protector dele mesmo. Não tem problema algum. Partiu. E passamos o turno. Temos aí um Keltuzad pra reviver os nossos criaturas. Mas sempre que o Lakaio morrer, receba mais um. Ok, agora vamos de ursão. Causar 2 de dano direto nele. Aqui tá compensado a gente derrotá-lo. Nascem 2 aranhas. E 2 de dano direto nele. A gente tem a mesa controlada. Um Protector em campo. Tudo tranquilo. Alguém vai virar uma ovelha. É o nosso Protector. Essa ovelha é uma fera? É uma fera, cara. Olha só, hein? Aranha não é fera, não. Aranha não é essa fera, não, meu amigo. É uma fera aliada. Cara, vai ser a ovelhona, hein? Ovelha. Dinossaurinho, né, cara? Deixa o dinossaurinho. Que é mais negócio. 2 de dano na face dele direto. Todo mundo bate direto agora. Vamos lá, aranha. Ovelha. Cara, eu bati no cara errado? Bati certo, né? Ainda bem. Pra mim tinha soltado o mouse no lugar errado. Beleza, no próximo turno temos Keltuzad entrando em campo. E ele tem uma rota louca. Olha só, as outras feras tem mais um, hein? Que demais. Isso aqui mandou benzaço no momento. Vamos lá. Ovelhona, bate nele lá. Agora você, bate nele lá. Pronto. Vai entrar o bichinho, ele vai entrar 2 barra 1. Aranha, bate nele. Vai causar 2 de dano. Perdemos toda a mana. Mas não tem problema. No final das contas, deu tudo certo. O Maloriak derrotado. Com a lista extremamente simples. Até agora, muito tranquilo passar dele com o caçador. Você vai conseguir também. São cartas fáceis aqui, cartas básicas. Você ganha o desvirtuador Asa Negra. Grito de guerra. Se tiver um dragão na mão, cause mais 3 de dano. Acho que tem tudo a ver. Tá ficando meio bravo ali, hein? A gente tá chegando no final aqui, hein? No Laboratório Oculto. Já vamos aqui para o último. Vou aqui simplesmente dar uma... Uma abertura aqui pra vocês verem o deck que nós acabamos de usar. E copiá-lo, caso você queira. Tá aqui o deck pra enfrentar o Maloriak. Uso apenas cartas básicas, 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 básicas. Com... Com Naxxramas, né? Cadê ele? Tinha um Naxxramas aqui? Não, né? Até agora é só básico, básico, Naxxramas ali. Básico, básico, básico. Básico, básico. E aqui a gente tem o Keltuzat também de Naxxramas. Essa é a lista. Vocês viram aí muito tranquilo passar desse chefão com essa lista. Então vocês vão conseguir também. Beleza, galera? Bom, vamos lá. Próximo vídeo. Próximo boss. Fiquem aí no aguardo. Vamos seguindo aí com Montanha Rocha Negra. Deixa o seu like. Se inscreva no canal pra mais vídeos de Hearthstone. Estou passando aí de todas as aventuras com cartas básicas. E ajudando o pessoal que está começando. Eu sei que é pouco. Eu sei que a maioria de vocês já é muito experiente no jogo hoje em dia. Mas eu estou aprendendo com o jogo. Algumas pessoas estão aprendendo comigo. E isso já me deixa feliz o suficiente. Beleza, galera? Até a próxima. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.